A gente tá de volta agora também com você que tá nos ouvindo pelo rádio, seguimos aqui com o nosso 3 em 1, comigo aqui, Alain Gani, Gustavo Segret, Fábio Piperno, e a gente vira a página agora pra falar sobre movimentações políticas e sobre reforma ministerial, CPI do MST, olha só, o Planalto atuou ativamente pra conseguir anular a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na CPI do MST. O pedido do governo foi atendido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que retirou o requerimento que já estava aprovado. Além disso, em outra frente, a operação do governo pra enfraquecer a comissão incluiu conversas com líderes de União Brasil e Republicanos, partidos que estão prestes a ganhar ministérios pra que mudassem os integrantes da comissão, parlamentares da CPI. O que achou dessas manobras, Piperno, pro governo foi uma grande vitória, né? Conseguiu fazer com que esses dois partidos, em troca das cadeiras na esplanada dos ministérios, mudassem deputados, agora o governo passa a ter maioria na CPI do MST, praticamente estancou as investigações, né? Tá próximo aí de conseguir essa maioria e, em paralelo, veio a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi uma vitória mesmo do governo, Piperno? Uma CPI, que eu sempre disse aqui, desde o primeiro dia, que pra mim era uma CPI farsesca. Teve todo esse tempo sem que o governo tivesse conseguido operar e não conseguiu produzir rigorosamente nada, a não ser a visita ao galpão, onde tinha a foto lá do Che Guevara e uma mesa lá com um pano vermelho. Mas, deixando isso de lado, que é o aspecto menos importante, a movimentação dos dois partidos, ela já faz diferença e estragos. Por exemplo, no caso do Republicanos, o que que disse ontem o governador Tarcísio, governador de São Paulo? Se o Republicanos aderir ao governo, eu saio. Eu não fui eleito pra fazer parte da base do governo. Aliás, uma posição extremamente coerente. Não faria sentido algum. Como é que o Republicanos faria parte da base do governo, tendo nas suas fileiras um forte pré-candidato de oposição. Então, essa movimentação do governo também já causa muitos estragos na própria oposição. E será que isso também ajuda a explicar, Alain, essa expansão que tivemos da esplanada dos ministérios no governo Lula, em relação ao governo anterior, Jair Bolsonaro? A gente saiu, se eu não me engano, posso estar enganado aqui nos números, mas da casa de 23 para 37 ministérios. E agora a gente está vendo que esses ministérios estão sendo bastante úteis para o presidente. Ele está conseguindo acomodar ali parlamentares do centrão e, com isso, enfraquecer, por exemplo, a CPI do MST. Será que é isso que explica mesmo essa expansão que nós tivemos da máquina pública? Com certeza, Abraão, né? Quer dizer, é o toma lá da cá sendo instrumentalizado dentro de uma CPI, o que é um absurdo. Essa regra de você trocar membros da CPI no meio do jogo, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, a comissão deveria agir tecnicamente, eu deveria ter ali aqueles parlamentares desde o início e trocar, eventualmente, se aconteceu algo grave. Mas não simplesmente ao sabor aí do centrão, para o centrão mostrar a força que tem, esvazia a CPI, dá essa vitória ao governo, porque não foi convocado o Rui Costa, que é dentro do governo, casa civil, e ele é contrário ao MST. Poderia trazer aí alguma informação importante e, em troca disso, o centrão cobra o seu preço com emendas, com cargos, com ministérios, com cargos no segundo escalão, com mais verbas para aquelas agências ligadas aos ministérios, com membratura, etc. Então, enfim, é o toma lá da cá dentro da CPI, uma vergonha. E não acaba refletindo também, Segré, uma fraqueza ou, pelo menos, uma falta de definição clara da ideologia, das propostas de cada partido dentro do Congresso Nacional? Republicanos, por exemplo, como o Piperno lembrou, tem entre os quadros o governador Tarcísio, tem a senadora Damaris Alves, enfim, políticos ali do campo bolsonarista. E, mesmo assim, pode ter agora ministros do Lula e está entregando cadeira para deputados que vão pegar leve com o presidente Lula na CPI do MST. Não acaba falando muito também sobre a nossa política partidária, Segré? Tem um velho ditado que diz que eu tenho meus valores, mas se você não gosta, eu tenho outros também. E aí você vê como na política, e defendo essa frase, porque mostra a política não do Brasil, do mundo todo. Quando você é escolhido por uma ideologia, em teoria, não deveria mudar essa ideologia, porque seria uma chantagem eleitoral com aqueles que depositaram o voto, pensando que você iria representá-los. E aí, quando você observa que esses valores são modificados por uma questão de poder ou recursos, A minha pergunta seria, se você, deputado, senador, o que for, não tivesse o oferecimento de um ministério, de uma secretaria, de um cargo ou dinheiro para emendas, votaria nisso que vai votar porque tem o poder, o cargo e o dinheiro? Se a resposta for, não, está fazendo uma chantagem. O governo está te pagando para comprar a tua alma e você mudar o seu voto, a sua ideologia. E aí vem a outra questão. Imaginemos por um momento que nós quatro estamos numa CPI, ou uma CPMI, E alguém, Piperno, que tem uma ideologia diferente da minha, ele faz, eu gostaria de chamar a fulano para investigar. Eu diria, bora, vamos chamar. Por quê? Porque precisamos entender tudo e tirar a verdade. E aí, de repente, eu proponho outra convocação e eu tenho certeza, o Piperno diria, bora, vamos chamar. Porque pode trazer muitas informações que a gente precisa. O poder legislativo está trabalhando de uma forma totalmente diferente. Não se interessa com a verdade. Interessa para proteger aquele que, de alguma maneira, fez alguma coisa errada. É a única explicação de por quê. O G. Dias ainda não foi na CPMI do 8 de janeiro. Agora o Rui Costa não vai na CPI do MCT. Então, não é uma questão para tirar a verdade. É para proteger aquele que fez alguma coisa errada. Dinheiro no meio. E sobre essa manobra do Arthur Lira, Piperno, que é regimental, que foge um pouco do rito protocolar ali da Câmara dos Deputados, daquilo que a gente está acostumado a ver. Não sei se há precedente, mas havia muito tempo que não víamos um presidente da Câmara impedindo que uma CPI levasse até lá um convocado. Nesse caso, o Lira agiu energicamente, impediu essa convocação do ministro Rui Costa. O que é que nos diz? Qual o recado que passa essa decisão do Arthur Lira em relação ao governo Lula, Piperno? Isso é péssimo, isso é péssimo para o país, mas isso também desnuda um quadro que a gente vem chamando atenção há alguns anos, especialmente nesses dois, três últimos anos, que é esse empoderamento do Congresso, especificamente do Arthur Lira. Então, o Arthur Lira vai lá hoje e fala, não, pera lá, eu mato esse negócio no peito. Eu vou lá e troco. Então, ele pode tudo. E vai chegar a conta em algum momento. Claro que vai. Ele vai chegar. Então, ele negocia com o Lula, ele negocia com a CPI, ele negocia, por exemplo, com projetos aí da legislatura passada que esse governo quis mexer e tal. Ele, por exemplo, palpita na questão da reforma tributária e hoje tem uma entrevista muito reveladora sobre isso do Ciro Nogueira, está lá no Estadão. Ele fala, ah, mas o PP, partido dele e do Lira. O PP pode aceitar ministério, mas não é governista, eu não fui eleito para isso, tal, não sei o quê. Aí, lá no finalzinho, ele diz, então, e o Arthur Lira tem que entender que a conta para ele já foi paga. Conta para ele já foi paga, porque ele cobrava algumas coisas, o governo já entregou, ele tinha prometido algumas coisas para o governo, também já foi entregue, então, meio que o jogo está zerado. Papo furado. Vai lá convencer o Arthur Lira disso aí. É assim que, infelizmente, funciona. E vai funcionar cada vez mais.